O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio, o rastro do sul e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o rastro do sul e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o rastro do sul e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o rastro do sul e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o lajeado. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o lajeado. O Governo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes também vai assumir rodovias federais. O Estado, a empresa gaúcha de rodovias, espera assumir em até seis dias mais quatro praças de pedágio. A cobrança só estará retomada com tarifas reduzidas entre 26% e 30% quando a EVR assumir. O Governo do Estado assuma o controle das praças de pedágio e o lajeado. O Governo do Senhor assume o controle das praças de pedágio e o lajeado. A operação viagem segura para o feriado de Corpus Christi tem um balanço baseado. Nove pessoas a morrer em acidentes de trânsito nas estradas da Úxas, apesar dos forços das polícias do Via e Assista do Alto Federal, do Detran e da Brigada Militar. Mais de 22.100 veículos foram fiscalizados com registro de aproximadamente 1.909 perifrações. A operação viagem segura para o feriado de Corpus Christi tem um balanço baseado com registro de trânsito. E com a operação viagem segura para os presentes de trânsito, mas não se importa, que o governo não pode ser uma animação de trânsito. O governo não pode ser uma operação de trânsito, mas a operação do projeto viagem segura. A operação viagem segura para os realisticos da gente que tem um balanço baseado. Mas o governo não pode ser uma Opus Christi tem um balanço baseado. Há um balanço baseado para quem acreditava esses potentores. Há uma operação que com isso veio com que era um cássaro. Veja depois do intervalo. Dezenove cidades gaúchas ainda estão contabilizando os prejuízos causados pelos temporais que atingiram o estado nesta semana. Mas foi em Sapirândia e os fortes erros causaram mais estragos. Árvores foram derrubadas e 350 carros foram descalhadas, além de uma escola e do castão infantil. Em menos de 12 minutos, o forte definitivamente destruiu o porto coloquial, somente por árvores, que derrubou muros de pastos que eles, e o órgão foram atingidos. Então, eles foram expõe vários elementos de tranquilidade e estudando o ambiente de um período de 350 carros por árvore, que estão com o que a gente está usando exatamente por uma coisa. A literacidade ainda não é extravista, mas não são as residências também. O marco é óspera, mas que está sendo pensado pela estrutura, que é o que eu faço a mente de estelar, mas que os indústrias têm o tempo que eles podem, como eles estão, e o que está a evolução. Aqui do Barboa, acho que praticamente todas as casas noteram deles que não vêm de baralho. Os mordores devem até entender o que aconteceu. Por que existem materiais que podem chegar a 2 milhões de dólares, se um destemático vai passar a Secretaria Municipal de Planejamento. Estódio deles serão necessárias simplesmente destes. Nesta residência do Barboa, este gerador externo, é importante que a gente se distribuiu no princípio do período da Casa de Bonitas, conseguiu a lembrança da construção, porque nem mesmo o trinquedo gestou. O muro que dividia a casa da planta da minha vizinha para a minha empresa, assim como as guardias de proteção e as árvores. A cobertura da garrafa também foi rapidamente destruída, mas o morador da sua pequena, o que precisava de viver. E de mim, eu saio da rua para receber a rua. Havia uma área de vidro que era de barba, assim. Então, eu já falei, eu sempre fui, eu tinha o olho para levar por ali. Quando eu li, estava levantando tudo. Nesta outra propriedade particular de 1903, onde funcionando como esporte para eventos, o sótrio desadou e os tijolos em pedra que encarda. Parte do pôr da frisinha foi desprestada e o outro vento da parede foi naquele caminho. Mas, então, estamos pequeninando o cabelo total e não foi bem voltado com um engenho no fundo para mim, sem como reconstruir a parte antiga, porque a casa de medicamentos de creio foi a parte que caiu aos seus roubos, mas isso vai se mexer mesmo na casa. Deixas famílias ficam em uma área de atuas de vestágio e brinquedas em suas vizinhas, apenas duas pessoas com perigo e dentre o meio do valor, mas passam bem. No Jardim Turim e Lisboa, em seguida de obras, estão recebendo duas coisas, que estejam de grandes âmbitos da cidade. Entendendo as famílias, estão tendo que tentar de acordo com o outro feminino que vocês vão ter dependendo de seus estudos. Estão cadastrando a família de forma que possamos clube, ele não é um par e melhor em base de quantas clube, que tipo de coisa, qual a vida familiar, não esteja parante o problema. Então, a família que tem dois dois filhos que vivem por outro problema, ela está fazendo isso. E aquela que não tem, aí sim, nada por exigir o problema que é um problema enorme para poder lidar. Quem tiver interesse em colaborar com a população de Escapilha, ainda pode entrar em contato com a defesa civil do município, através do telefone 3559-8290, prefixo 51. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Poco este ano estão as campanhas publicitárias das empresas que chegam para evitar que os jovens comecem a fumar. O governo do Estado realiza hoje o Dia de Combate ao Câncer Mutual, um dos mais comuns no fumar. Exames preventivos e orientações sobre os fatores de risco são os temas da mobilização que acontecem na Estrela Democrática até às duas horas da tarde. O Rio Grande do Sul ocupa o sétimo lugar no Ranking Nacional de Câncer de Boca em Números de Casos. Este é o tipo, 45º tipo de câncer com mais incidência no Estado. O Dia de Luta contra o Câncer Bucal ocorre desde 2016. Então, antes da dança, tem até domingo para participar do 4º Festival Internacional de Tango de Porto Balendo. O evento atraia admiradores de várias localidades que oferecem aulas de tângu, tanto para profissionais quanto para iniciantes. Há um grande vírgula, mas o grupo de empoderadores de... São um grande vírgula, só para infringir que as suas 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 oi, tanto para o câncer, tanto paraíso que o governo da Câncer URBJ, um dos mais comunistas de 15 anos com que fosse uma pessoa que fosse um dos militares, um dos militares de 15 anos. A Moisés, o Instituto Nacional de Tango de Porto Balendo é uma das empresas, o Trabalho, vai ver muito bem o que por isso é gastar em casa. Sim, aquilo é o que das tudo eles fiz, o que o governo tem, o nome do Câncer Bucalho, é um dos militares de 3ª e um dos militares de 3ª para realizar, também o com a minha esposa, e que o seu, que o meu corpo, que está na história de agora, é uma maneira muito especial, que está de mim, em geral, e em geral, e em geral. E para quem pensa de tanto, deve ser só para os maus e felizes que os insetos se voltam a mim. Aqui nesse salão, tem gente que não pode ter todos os homens, mas também tem jovens, como a Ana e o Bamba. E, entre os conteúdos, ensina-se com os meus irmãos e os meus irmãos. É isso que nós escolhemos todos. É isso que nós escolhemos socialmente, nós escolhemos. Nós escolhemos que nós escolhemos um dos meus férios igual que o nosso férios, e tem como uma coisa de gíneros. E pronto, a sua respeito é que tem problema neste que os que os problemas vão encontrar, que vocês neem vão falar, eles vão viver e que vão responder a eles, que são os seguidores de perigo. O ponto que se motiva o dia que o latim do gínero também deu pregúrio de cada dia do carombo inicial do governo em Brasileira desde 2012. Hoje, que também conquistou o período colorista. E aí tinha um tipo de idade, que não tinha um tipo de idade de estudar esses câmeros. Um tipo de idade de trânsito, um tipo de idade de trânsito também. Mas eu estava muito contento porque ele estava em muitas partes. Em muita parte. Então, o que é necessário de... ...vá... ...a gravar-se de... ...vá... 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 Obrigado.